Como conhecer os desníveis e o tamanho da superfície de um terreno? No laboratório de topografia da UFG, os alunos de engenharia civil e ambiental são preparados para reproduzir em plantas gráficas as dimensões, variações e relevos e outras características da superfície de terrenos. Para isso, são utilizados cálculos e instrumentos. Nós trabalhamos com os instrumentos mais simples possíveis, que são as trensos, os diastímetros, que a gente consegue medir direto a distâncias. Nós temos outros instrumentos que trabalham com ângulos, que são os teodolitos, seja ele mecânico, eletrônico ou a própria estação total. Então, e além disso, nós temos os outros que nós trabalhamos com as alturas, que é o que eu falei do perfil. Então, nós temos os níveis, então, os instrumentos que a gente consegue, através de outros acessórios, medir a diferença de altura entre esses pontos. Os dados topográficos são essenciais para a execução de projetos da engenharia. Assim, o aprendizado no laboratório é fundamental para outras disciplinas durante o curso. Ela é uma disciplina específica. É claro que, após o estudo da topografia, que é essa disciplina que faz parte da grade, ao longo dos outros, outras disciplinas ou projetos, ela também é, como dizem, nós reavivamos todo aquele conhecimento para ser aplicado novamente na construção desse projeto. O Laboratório de Topografia é um ensino prático vinculado ao conhecimento acadêmico na UFG. O Laboratório de Topografia é um ensino prático vinculado ao conhecimento de projetos 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 Obrigado.